Em 2021, trabalhamos muito para que os brasileiros, de norte a sul, pudessem ter uma vida melhor. Na área de saneamento básico, o governo federal, por meio do MDR, investiu mais de 2 bilhões de reais para promover melhorias em serviços e oferecer mais qualidade de vida para todos. Esse governo teve o cuidado de nos orientar pessoalmente, o presidente Bolsonaro. Não deixe obras paradas. Vamos respeitar o povo brasileiro e quem paga tributo. Porque nós fizemos uma opção e a opção desse governo é o povo brasileiro. Porque nós servimos ao povo brasileiro. Outra forma de ampliar os serviços é por meio da captação de recursos privados, com as emissões de debêntures incentivadas. Olha, a nossa principal conquista é a implantação da lei do Marco Agratório de Saneamento. Realmente está sendo um sucesso, uma revolução no saneamento brasileiro. Em 2021, o Marco Legal do Saneamento completou um ano e com o objetivo da universalização dos serviços de saneamento básico, a meta é garantir que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto até 2023. O trabalho continua. Seguimos atuando para melhorar a vida do nosso povo. Legenda Adriana Zanotto